O mesmo modus operandi, praticado para entrar em uma academia, foi usado por um criminoso para arrombar uma loja. O fato ocorreu também na região central de Tijucas. Uma empresa que fica próximo ao posto Machado foi arrombada. O autor usou uma pedra para quebrar o vidro e ter acesso ao interior do estabelecimento. Esse mesmo formato fez outra vítima, uma loja de roupas também localizada no centro de Tijucas. No caso da empresa, havia sangue no local, o que leva a crer que o autor teria se cortado ao entrar. Poucos objetos foram levados, já que os proprietários têm evitado deixar dinheiro no caixa nos fins de semana. O caso foi repassado às autoridades e feito o registro da ocorrência. Proprietários estão buscando imagens das câmeras de segurança dos vizinhos para tentar identificar o criminoso. O furto só foi percebido na segunda-feira, quando voltaram à rotina de trabalho.